Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você está chegando agora no canal, seja super bem-vindo aqui à minha cozinha. Eu vou amar ter sua companhia. A receita de hoje é muito rápida, prática simples e fica maravilhosa. É um biscoito de tapioca com queijo delicioso e muito fácil de fazer. Pessoal, e vamos aos ingredientes desse biscoitinho de tapioca com queijo, que é simplesmente maravilhoso. Ele é muito rápido, muito fácil de fazer e vão pouquíssimos ingredientes, tá? Aqui eu tenho 60 gramas de tapioca, tapioca hidratada, aquela que a gente coloca na frigideira, tá? E recheia. É essa tapioca, aqui eu tenho 60 gramas, que vai dar mais ou menos meia xícara, mais uma colher de sopa. Um ovo inteiro, 30 gramas de queijo parmesão ralado, 30 gramas de mussarela ou queijo que você preferir, uma colher de sopa de azeite e uma pitadinha de fermento em pó. Então, bora lá começar! Qualquer coisa, pessoal, se vocês quiserem mais, é só dobrar a receita. Aqui nós vamos colocar a tapioca, queijo ralado e mexer um pouquinho. E amassar pra tirar qualquer grumozinho que tenha na tapioca. Agora nós vamos colocar a pitada de fermento. Bem pouco fermento mesmo. A colher de sopa de azeite E agora nós vamos colocar o ovo. Eu vou pincel. Vamos lá. Deixa eu até levantar aqui pra não fazer muito barulho. Ó. A nossa massa vai ficar desse jeito. Agora vamos colocar a mussarela ou o queijo que você preferir. Pode ser o queijo prato, qualquer queijo. Olha só, esse é o ponto da nossa massinha. Eu vou pegar as formas e já já eu volto. Aqui estão minhas formas, pessoal, forminha de silicone ou forma de empada, a forma que você tiver. O segredo é, pra formar os biscoitos de tapioca, colocar pouca massa nas forminhas. Ó, bem pouca massa mesmo. Aqui, pessoal, nossa massa de biscoito de tapioca, tá? Tô usando também forminha de empada. O que acontece nessas forminhas? Você pega uma gota, pessoal, apenas uma gotinha de azeite no guardanapo e passa embaixo, pra que não agarre. Só nas forminhas de empada, nas forminhas de silicone não precisa, tá? Agora eu vou levar ao forno, pré-aquecido, 180 graus, de 25 a 30 minutos, tá? Assim que eles estiverem prontos, eu volto e mostro pra vocês. Acabei de tirar os biscoitos de tapioca do forno. Olha só, pessoal. Em forminhas de silicone, ele é bem fácil de sair. Olha só. Ele ainda tá bem fofinho, né? Porque tá morno. Mas ele vai endurecendo. Eu, na realidade, prefiro ele bem fofinho. Eu vou tirar todos e já já eu volto. Pessoal, com o tempo ele vai, ó, criando uma casquinha. Esse biscoito é muito saboroso. Ó. Que lindo. Super bonito, muito saboroso e saudável. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é sempre muito importante. Hum. Hum. E não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.